Oi pessoal, namastê, bem-vindos. Gostaria de convidar vocês hoje para uma prática diferente. Vai ser uma prática curta e na cadeira. Vocês vão poder fazer essa prática em qualquer lugar que vocês puderem estar sentado com a coluna reta, alongada. Pode ser no teu intervalo do cafezinho, no teu intervalo do almoço, ou entre uma aula e outra. Momento que você possa ter para ficar em silêncio contigo mesmo e aproveitar. Então, primeira coisa, sentado numa cadeira, não precisa sentar e encostar as costas no espaldar. Vocês vão sentar um pouquinho mais para frente para ficar com a coluna bem ereta e separar as pernas na largura do teu quadril. Alonga a tua coluna, traz o teu umbigo para dentro e, primeiramente, fecha os teus olhos. Inspira e exala profundo por alguns instantes, trazendo a tua consciência para o momento presente, para o aqui e agora, trazendo o teu foco e a tua atenção para o que tu vai fazer neste momento. te desliga dos papéis, dos afazeres e te volta mais e mais para dentro. Traz as tuas palmas unidas em frente ao peito. Com agradecimento, iniciamos então a nossa prática de hoje. Vocês vão abrir os olhos, abrir o peito, alongar a coluna. A gente vai inspirar e, exalando, deixa o teu pescoço se alongar, flexionando para frente. E mantém aqui, respirando. Pode deixar o teu umbigo para dentro, o teu peito aberto, os ombros para trás e para baixo. Respira, respira. Percebe o que está acontecendo no teu corpo. Sente o teu cóccix bem apoiado no chão. Inspirou, olhou lá para cima. Exalando, deixa de novo o queixo em direção ao peito. Inspira, exala. Não vai mais do que tu precisa lá para trás, para não forçar mais do que o necessário. Não precisa passar a cabeça lá para trás, pode só elevar, alongar, olhar para cima, sem deixar ele pilurar para trás. E exala, volta mais uma vez. Deixa o queixo perto do peito, respira. Baixa os teus ombros. Foca na tua respiração aqui por mais alguns instantes. Inspirando, voltou no centro. Muito bem. Inspira, novamente, eleva os teus braços. Exala, vai um pouco lá para trás. Inspira, volta. Exalando, desce. Vamos fazer tudo junto. Inspira, exala, leve retroflexão. Inspira e exala. Inspira, exala. Inspira, expira. Inspira, exala. Inspira, exala. Inspira, exala. e exala, soltando, fecha um pouco os teus olhos, relaxa os ombros, faz algumas respirações aqui, trazendo de novo consciência, percebe o que acontece no teu corpo, abre os teus olhos novamente, inspirando, vai subir o teu braço esquerdo e exala, deixa ele lá na lateral, mantém aqui a respiração, tenta alongar toda essa parte lateral do teu corpo, respira bem, na próxima inspiração volta, exala, relaxa o braço esquerdo, inspira, sobe o direito e exala, vai lá na lateral. Inspira, retorna, exala, desce, vai deixar o teu braço esquerdo em 90 graus bem na frente do teu peito e na próxima exalação, entrelaça o teu braço direito por baixo, vai fazer a mão do Garudasana, que a gente faz a postura da águia. Vocês podem talvez sentir muito a parte posterior lá atrás, nas escápulas e nos ombros e quem consegue vai tentar elevar os cotovelos na linha dos ombros. Os dedos apontam para o alto, o polegar aponta para vocês, o ombigo está para dentro, ombros para baixo, respira. Na próxima exalação, desfaz os braços e abre eles lá longe, alonga e desce. Deixa as mãos em cima das pernas, respira um pouco com os olhos fechados, percebe o que que está acontecendo no teu corpo, traz consciência para esse movimento. Na próxima inspiração, abre os teus olhos, deixa o braço direito em 90 graus na frente do peito, exalando encaixa o teu braço esquerdo, percebe a diferença do braço e do outro, cuida para que os cotovelos não ficarem para perto do corpo, tira eles para longe e tenta elevá-los na linha dos teus ombros. Respira aqui, ombros para baixo, tira a tensão de onde não é necessário, firma os teus pés no chão, respira, consciente. Respira. Respira. Exala, solta os braços lento. Vai lá longe, desce os ombros, rotaciona um pouco os ombros para trás e para baixo. Relaxa, fecha os olhos. Percebe que talvez tu até sinta um formigamento nas mãos, soltando as tensões, ativando de novo os nossos canais, permitindo que a energia, o sangue flua de novo no nosso corpo. Ombigo para dentro, coluna alongada. A gente vai fazer uma postura que vai exigir um pouco de coordenação e sustentação e força. Vocês vão subir o braço esquerdo paralelo ao ombro, pode deixar a mão direita apoiada na cadeira e vão tirar a perna, o pé direito do chão, sustentando no abdômen. Olha lá na frente, num ponto, coluna alongada. Respira aqui, percebendo a sustentação lá no abdômen e na coxa. Tenta deixar os ombros para trás e para baixo. Na próxima exalação, desce o teu braço, já apoia a tua mão esquerda na lateral do teu joelho direito, alongou a coluna, olhou aqui na frente, inspirando e exalando, giro o teu tronco para olhar lá para trás. Permite que as tuas mãos sejam uma alavanca para te ajudar a olhar lá para trás e respirar, sentindo essa atuação acontecer. Inspira, olha lá na frente, exala, desfaz, apoia as mãos em cima do seu braço. Coluna os joelhos, fecha os teus olhos. Inspira, abrindo os teus olhos. Vamos fazer o contrário, deixa a mão esquerda agora apoiada na cadeira. Inspira, sobe o braço direito retinho com o ombro, eleva e tira o pé esquerdo do chão. Segura lá, consciência, presença, respiração, concentração. Exalando, desce o teu pé, apoia a mão direita lá no joelho esquerdo, alongou a coluna, olhou aqui na frente, inspira e exala, gira lá para o outro lado. Ajuda com a tua mão esquerda na torção, vai dentro do teu limite sem forçar. Percebe o que o teu corpo está te pedindo no dia de hoje. Trabalha com o teu globo ocular, com o teu pescoço, com a tua coluna. Firma os pés no chão, respira. Na próxima inspiração, olhou lá na frente, exala, desfaz, apoia as tuas mãos nos joelhos, fecha um pouco os olhos. Abrindo os olhos, nós estamos indo para a nossa última postura. Cruza o teu pé esquerdo em cima da tua coxa direita e tenta deixar ele alinhado. Fecha o teu peito aberto, inspira, olhando aqui na frente e exala, vai o quanto é possível para frente, levando o teu peito em direção à tua perna. Deixa o teu pescoço acompanhar o alongamento da tua coluna, o prolongamento da coluna. Sente alongar a perna esquerda, a parte posterior. Respira profundo aqui, trazendo consciência. Inspira, eleva o teu tronco, exala, deixa a perna esquerda vir para o chão, e inspira, traz a direita por cima. Esse meu joelho é um pouquinho travado, porque eu já quebrei ele. Então, percebam que há uma diferença. Vocês vão fazer o ajuste conforme cada um precisa, ok? Dentro do alinhamento de cada um. Inspira, abrindo bem o peito e exala, deixa o tronco ir para frente, dentro do teu limite, sem forçar. Empurra os teus lacinhos do bumbum em direção à cadeira, firma o teu pé esquerdo no chão. Quem sente de ajudar com essa mão direita para empurrar o joelho, pode ajudar. Sem forçar. Vai percebendo como o teu corpo está no dia de hoje, evita as comparações, reconhece como tu está nesse momento. Na próxima inspiração, retorna, exala, desfaz a perna, apoia as mãos em cima dos joelhos, fecha os teus olhos. Faz algumas respirações mais profundas aqui, relaxa os teus ombros. Trazendo as tuas mãos em frente ao teu peito, com as palmas unidas. Faz um sentimento de agradecimento por esse momento que tu pôde ficar contigo, despertar o teu corpo, desbloquear alguma tensão. Namastê. Eu agradeço a presença de cada um. Nos vemos na próxima aula.